Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Ele tinha um som do propinho do homem e, na costela do homem, ele tirou o outro. Ele tirou a mulher do lado para que ele andasse mais lá no corpo. Ele tirou ela de braço a braço para que o homem pudesse descer. Ele tirou ela de perda no coração para que ela funcionasse. Então, eu queria fazer uma homenagem para as suas crianças. E eu gostaria que os homens da igreja se colocassem na perna. Agora é isso. Gostaria que vocês aplaudissem essas crianças. Aplausos 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 Chegamos ao seu menino. Coloque isso daqui de sua mãe, e ela é suaiva! É mais interessante para a mãe que eu vim para vocês. Para vocês gostamos de falar que aquilo, que gosta só de te amo. Não é muito falar não, mas nós amamos vocês. A mulher é um projeto de Deus, na vida do homem. E vocês são muito fortes para nós, tá bem? Eu vou tentar o pacote do dia 15, mas depois do dia 15, eu pego para quem? Pode passar para mim. Até na célula também, se for mais fácil. Eu levo para você. Depois do dia 15, hein? A paz do Senhor, igreja. Que assustei agora, achei que era para falar alguma coisa para os homens. Eu estava dando uma olhadinha ali. Abre a sua revistinha, por favor. Na página... Qual que é a página? 11. Olha aí, vem aí o impacto evangelístico infantil. Ontem, ontem não, domingo passado nessa linha, dos juniores. Três crianças se dispuseram a ir no impacto. Elas estão aqui hoje, que eu ainda não consegui ver. É o da Vanusa? Cadê ele? Vanusa não veio hoje, não? É ele. Ele. Levante aí, por favor. É o... Rian. Tem mais um outro que trouxe uma plantinha. Ele do lado, isso. E tem um outro também. Não veio hoje, não. São três. E o... Não, o praio, assim, né? Se já foi, só Jesus me sorriu. Então... Então, o que que acontece? É... Eu já pedi, né? Assim, colaboradores e apadrinhamento pra essas crianças. Eu gostaria que a igreja também se dispusesse a abençoar a vida dessas crianças. Então, são três crianças, né? Em nome de Jesus. Que vai saindo no impacto nos dias 24, 25 e 26 de março. Né? Então, assim... Já está aberta essas inscrições. E... Se você conhece alguma criança que você quer enviar dessa vez no impacto, provavelmente a gente vai ter outro só mais no final do ano. Então, assim... É o tempo. Amém? Em nome de Jesus. E eu queria, né? Não precisa das mulheres ficar de pé. Aliás, pode ficar de pé, né? Que foram os homens que ficaram. Agora é a nossa vida. Todas as mulheres de pé. Quem esteve aqui ontem? Foi bom? Foi bom. Né? Como eu falei, né? Eu sou suspeita, né? Mas, assim... O grupo bombou, né? Assim... É tudo pra glória de Deus mesmo. Então, você mulher... Pode sentar, né? Então, você mulher que não pôde estar aqui, né? Se intersbite, né? Eu tenho que falar que você perdeu. Né? Tivemos aqui a doutora Mara, ginecologista. A doutora Fernanda, nutricionista. A doutora Cristiane, psicóloga. Tivemos aqui a pastora Marlene, compartilhando a palavra. Tivemos aqui a Ataliza ministrando louvor pra nós. E foi tão gostoso. Gente, nós fizemos uma programação pra ter umas sete horas. Que horas que você me perguntou, né? Era uma doida, três, nove horas. Mas foi, assim, algo tão gostoso, né? Foi o tempo que senti Deus pra nossa vida. Eu saí da vida tremendamente abençoada, né? E, assim, foi bom. A oportunidade que nós tivemos, na verdade, de ter essas mulheres conosco. Nos abençoando por eles, né? E agora o Senhor sabe, creio que outras oportunidades virão. Mas foi algo, assim, né? Sem palavras, né? Foi algo único. Que tem momentos que estão únicos na nossa vida. E que nós não podemos perder. Não é verdade? Então, assim, glória a Deus. Estou muito feliz. Em nome de Jesus, em abril de segunda a sexta, nós teremos a nossa rede novamente. Bom? Deus abençoe. Amém. Senhor, nós adoramos o Senhor, com os nossos ritmos, as nossas competências. Bom, vamos lá. Eu estava sempre lá, morando, trabalhando em casa, eu estava, eu estava, eu falei, o Senhor, que é esse meu lugar, que é o meu Deus. Se eu estou trabalhando em casa, o Senhor vai trabalhar, todo o que o Senhor quer que eu faça. E o Senhor abriu uma porta onde não tinha. E eu fiquei muito surpresa, porque eu caminhei o currículo para uma vaga, onde que é só fechado, que entra lá. E eu enviei esse currículo, e na hora que eu enviei o currículo, o Senhor falou, fica tranquila, essa vaga será sua, essa vaga é sua. Só que agora eu estou entendendo porque o Senhor falou que essa vaga era minha. Até então, a vaga estava cumprindo, eu disse, essa maternidade, era uma vaga temporária. E eu entrei, e muita gente falou, como que você entrou lá? Eu falei, foi Deus que abriu essa porta, e engraçado que eu não fui chamada nem para fazer entrevista. Eles leram o meu currículo, e eu fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, foi o primeiro dia, não sabia andar, não sabia nada, eles me chamaram, velho. Enfim, comecei a trabalhar. Em abril, agora, terminaria o meu contrato, né, que seria temporário. E esses dias, dia 7 de março, eu estava descendo a levantouca, eu estava tendo um ponto. E o Senhor estava assim, eu estava sentindo uma pressão. E a possibilidade aos olhos humanos de eu ficar nesse trabalho, porque não tinha vaga. E eu moro na prefeitura, e assim, de repente, o Senhor mexeu em várias situações, porque essa vaga abriu-se. Aí uma menina do setor pediu permissão, que ela ficou com o trabalho em outro lugar, e essa vaga ficou aberta. E assim, foi tudo muito rápido. E esse gerente falou, você está gostando do trabalho? Eu falei, claro. Ele falou assim, você quer ficar aqui porque a vaga é sua, para você ser efetivada. Eu falei, claro que eu quero. Ele falou assim, então pode ficar com o Guilherme, essa vaga é sua. E eu olhando para ele, ele estava falando mais coisas, só que eu não estava prestando atenção, porque ele estava falando. Eu estava falando espiritualmente para o meu pai. Eu falei, pai, eu olhava para a cara dele, falando, e acho que ele estava me perguntando, e eu falando, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o meu pai, o Senhor é bom de todas as coisas, a palavra final é a Tua palavra. E agora eu entendo, enquanto o Senhor foi lá atrás, porque essa vaga é sua, a vaga realmente é minha, porque eu vou ficar lá contratada, e glória a Deus, bondade, Senhor, nosso Senhor é Jesus. Glória a Deus. Deus honra aqueles que o honram. Hoje nós não vivemos mais pela lei, não existe ninguém colocando um revólver na nossa cabeça, uma faca no nosso pescoço, olha, você tem, você é obrigado, mas é tão diferente, quando nós nos aventuramos a confiar no Senhor, como Ele nos honra. Amém? Então, enquanto essa música vai ser cantada, né, toláquem a sua fé, a sua obediência, a sua generosidade prática, amém? Amém? Amém. 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 Amém.